Galera, seguimos aqui mais um vídeo e hoje a gente tá aqui com um vídeo de Blue and Piece O nosso segundo episódio da primeira temporada aqui de One Piece Saga E hoje, mano, a gente vai aqui mostrar pra você ver a minha nova fruta que eu peguei aqui no Blue and Piece Que, mano, é uma fruta nova aqui do jogo Eu tive a sorte de dropar uma Mini Dragon, Baby Dragon, não sei qual é o nome dessa fruta aqui Enfim, é uma fruta de dragão E eu consegui ela e eu quero testar e mostrar pra vocês Porque, mano, essa fruta é muito boa, hein? Então, é isso aí, vamos pro vídeo Enfim, galera, eu tô aqui no jogo já, né? E seguinte, eu tô aqui com o Claudio, que isso, mano? Eu quero ter uma foice roxa, velho Que foice é essa? Mano, é a foice do mal, mas eu me elucidator Você tem uma elucidator? Ih, tem mesmo, velho Como é que você me chama elucidator? Ah, essa daqui eu sei onde fica, essa daqui tá aqui dentro, eu acho que não tá? A elucid... Não, 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 é na próxima ilha É, é na próxima ilha Ah, o elucidator dropou do boss ali, da próxima ilha É sério? Não Ah, o boss ali, tipo, dessa ilha aqui, ó O noob, ele dropa, é Desse... desse carinha aqui, ó Cadê, ó Como eu tô de gura, eu vou ter que pegar um boss aqui, peraí É, noob Nossa, mano Pior que, tipo, o genio que precisa desse jogo aqui Eles morrem muito fácil Mas os boss é quase impossível desses bichos, mano Cheguei Beleza, ó Mano, e tipo, eu cozinhei aqui, o Claudio Essa fruta nova aqui, que é Baby Dragon, é isso? Nela? Mini Dragon? Não sei qual é o nome dela Little Dragon, é, Little Dragon Deixa eu só te adicionar com uma like, porque senão... É, porque senão eu posso te matar em um tapa e complica pro seu lado Com certeza É que eu tô forte, já Tô no nível 554, vê, só que nível Pinto, pai, nível 4000 4000 é menor que 500, véi Sumi Se for contar pra quem chega em primeiro, eu tô ganhando De verdade? Cara, eita, cadê? Nossa, a tsunami é tão grande que eu achei que fosse o mar aqui embaixo de mim, véi Caraca, mano, a tsunami é muito grande, véi Quebrada é a tsunami, véi Muito, muito quebrada Ô, aqui nessa ilha é o melhor lugar pra upar mesmo, véi Tipo, não tem nem spawn nessa ilha, véi Mano Que que pega? Pra mim, eu usei aqui essa ilha e eu usei ali a labasta, mano O coelhão ali em cima, ele dá muita XP Mas você tem que ter aquela paciência de entrar e sair do servidor pra ele respawnar rápido Pra você ficar matando ele Mano, ele tá ali em cima, quer ir lá tentar matar ele? Não, ele é índio de matar Eu acho que você... Ah, não, só lá não, esquece Não, só lá, eu sei que eu não sou, não Mas vamos lá, vamos tentar ver Que visão de matar, deixa eu pegar um bairro Como é que você vai fazer pra ir lá, Fanny? Você tá com a agulha, você não vou Eu tenho guepo, só preciso pegar um barco O guepo dá pra chegar lá em cima tão rápido? Não, não, não Não, não, não Eu preciso pegar um barco Bom, tô aqui em cima Ô, meu Deus do céu Eu vou morrer, morri Obrigado Não dá pra pisar ali em cima, né? Não tem como pisar ali em cima, então É, ele te joga raio aí, tipo Acho que no nível 1.000 e pouco já dá pra solar Eu acho Eu não sei, é que na verdade Tô pra galera que sou 2.000 Acho que eu só fui tentar quando eu peguei 2.400 por aí Então, eu tô nível, tipo, 556, gente Então, tipo, eu sei que eu não vou conseguir nem aguentar um tapa dele pra um inch Bom É, deixa eu lá matar ele Ele dropa, acho que haki do rei também Mas a Xena, se eu é certeza? Chance Ah, mas eu não sei pegar de primeira Tá, ó Chega e ela renciou a primeira Porque eu acho que, tipo, não vai dar pra chegar lá não Se você ouviu esmagando a teclada É o guepo aqui, lagado Lá, enquanto isso aí que você tá em spawn punch aqui embaixo Porque, bom, é mais fácil de chegar lá em cima assim, né? É complicado Nossa, pior que o cara O cara jogou tsunami Caiu tudo Mano, por que que eu tô subindo, velho? Eu tô lagado, eu não consigo dar os pulos Mas geralmente dá pra subir suave Você tá conseguindo subir Uai, por que que eu consegui agora? Eu tô conseguindo bem suave, mano Pera, tô chegando Descobri um local aqui que ele não me acerta, Cláudio Eu tô aqui, eu tô safe aqui Tá bom, Cláudio, evite ser atacado por ele Que tá me atacando também Não, eu não moro por ele, relaxa Ah, eu bati a cabeça na nuvem, velho Eu só queria dar o guepo Ah, desisto Ah, maravilha, então não vai ter como Caraca, o que que aconteceu, mano? Eu sei, mano O pessoal já sobe Tô pegando um ódio disso aqui, velho Pera aí, deixa eu iniciar O cara tá todo bugado, velho Mano, tipo, tem esse coelhão aqui Tipo, eu derroto toda a empresa do jogo já Aquela ilha ali onde eu tava Tipo, provavelmente é o lugar mais forte do jogo Tirando os boss, obviamente E tipo, mano Olha o cara tá aqui, ela abasta E tipo, mano Não tem como eu fazer muita coisa Tem esse boss aí em cima de ela abasta também Ele tropa alguma coisa? Eu sei que ele me dá hit kill Ah, absento Esse aqui é a haki do rei O outro ali é absento Não sobe, velho Não sei o que não aconteceu, mas não sobe O cara não consegue Tá, vamos tentar rir em outro boss então Porque esse aí tá meio bugado por você Não tá nesse aí mesmo da espada? Só se você tá spawndo ele Eu spawndo um Ó, desabilitei ele Cadê ele? Ah, ele tá aí, ó Ó Vamos lá E Bom Derrotou ele? Não sei Ah, não, não tá aí Ele é resistente É ruim de morrer até pra mim Nossa, quem que é o mais forte do jogo? É ele ou o outro? Mano Boato diz que seja o Sans O Sans? Onde é que tá o Sans nesse jogo? É que ele é Ele é redizento Nossa, eu morri, mano Eu tô full agado É que ele é meio Raid assim Pelo menos agora Eu vou ter Vai ter spawn protect Vamos ver, ó Opa, derrotou Nossa, eu pei muito nível Mano, eu pei muito, muito nível, velho Que isso Eles deu XP mesmo Pô, calma aí Quando que eu coloco Tipo, em uma Em, tipo Em defesa E Mano, só joga tudo aí No poderzinho Eu nunca vou precisar de defesa Só lá na frente Bom, então beleza Tô com 500 de defesa E 1894 de ataque Que boss tem mais assim No jogo pra gente Boss Raid Mano, tem um coelho ali Naquela ilha lá Acho que ele é bem bot Ah não, esse coelho já mata ele várias vezes É, aí eu acho que é só, viu, mano Tem o Mihawk da Fake Ouro lá E por enquanto só O Mihawk da Fake Ouro Fica onde? Eu quero ver ele Lá na Ilha de Gila Ah, ah, ah Eu acho que ele conseguiu solar ele também É fácil de sair Eu acho que só o Sans Que é um pouquinho mais difícil Tem algum NPC Que também não é pra ele Sans não Acho que ele demora um pouquinho Mas não lembro quanto que era Ah, e tem um cara também Que dropa a True Ouro Onde que é a True Ouro? Tá ligado? Ali é na areninha Que tá ali perto da ilha Que você tava upando Só que ele demora Um pouco Ele também demora pra te panar Nossa, que triste, velho Queria lutar contra tipo Algum desses bosses aí E essa ilha aqui Que tem tipo É meio que um monte de quadrado Em cima do outro Ah, o da True Ouro tá aí O True Ouro tá aí Dá pra matar ele se quiser Ele tá aí Tá, será que eu consigo bater nele? Bom, eu consigo dar um daninho nele Mas matar é forçar muita barra Matar ele sozinho Pelo menos ele vai forçar muita barra Deixa eu tentar voltar pra ele Mano, quem você quer mais rápido? Eu ou o seu barco aí? Vai ser o barco Tá, daqui a 6 segundos Eu começo a ir pra Pra ilha lá dele E vai pra ti Tô chegando aí Meu conselho, cara Tô indo, tô indo, tô indo Tô indo, tá aqui mesmo? Sem duvidar o mesmo ritmo Tá, tá aí, ó Tá, tá Duvidar o mesmo ritmo Tipo, o meu voo e esse negócio Ah, você pode me ajudar aqui Por favor da militar O cara que jogou ali Eu ia mostrar o poderzinho É, então Achei que você ia ali comer Morre não Boa A gente tem que atacar ele aqui, ó Nossa, mas ele tá Ele tá me lapando aqui O ruim é que eu tô lagado Eu tô lagado, ele é, ele é forte Só que ele não regenera a vida nova, mano Não, ah, então dá pra ficar Indo e voltando, matando ele Nossa, esse bicho Ele me destrói, véi Não tem nem como eu ir Contra ele sozinho agora Tipo, ele literalmente Me destrói, véi O bom pelo menos É que eu tô pregredindo Rabudo no jogo Eu tava, tipo, nível 100 Não, acho que nem 100 Eu tava ontem Já tô nível 600, digo, agora Aquele boss lá de lá abaixo Me ajudou muito a opar, véi Tipo, eu acho que eu peguei 50 níveis fácil com ele, tirando Pior que... Nossa, agora tem esse bicho aí E a Tsunami confunde tudo, véi Dá pra ver nada Pior que me falaram muito, véi Da Gura, véi Eu queria tentar pegar ela, véi A melhor fruta pra opar Pelo que falam Que ela destrói o inteiro É meio ruimzinha pra vir, mano Mais bala Ó, que ela é a fruta mais rara do jogo? Não, não Mas ela é meio ruimzinha pra vir, só Bom, eu não tenho muita sorte Pela vir, pelo menos Tenta cá, mano Ah, achei que... Eu tinha pensado muito Que eu tinha conseguido Encontrar um jeito de dar dano nele Se ele me atacar Mas nele não ia conseguir me atacar Bom, pelo menos Eu volto muito rápido pra cá, véi Eu gosto que ele já chega Alô, pulando pra cá Ó, só o lag que eu tô Pelo amor de Deus Vai, só Dá milita ele aí Aqui do rei tem cooldown Esse é o ruim É, ele me acertou Bom, tô voltando aí, ó Tá Ele tá com quanto de vida, mais ou menos Ih, morreu Nossa, eu tô nível 700 agora Eu peguei 100 níveis com isso Tá, eu não dropei ouro não, infelizmente Esse aí demora um pouco pra spawnar Deixa eu ver Será que o Sanz já spawnou? Acho que não, né Vamos ver Possivelmente não Eu queria ver o Sanz Tipo, entre esses três Sanz é bem mais forte que esse daqui, né O Sanz, é, o Sanz spawnou Entre esses três aí O Sanz, o de De Alba Basta E o outro aí Qual que você acha que é mais Mais forte? O Sanz? Nossa, o Sanz, com certeza O Sanz nem você, sola? Não Nossa, aí é complicado Cadê? Eu quero só ver o Sanz, então Qualquer coisa você até spawn ali na outra ilha Nossa, ele tem um ataque que ele usa no Undertale mesmo, velho Nossa, calma Ah, mas ele não dá muito dano também não, velho, o Sanz Mas ele tem muita vida, eu acho Me falaram que ele era muito forte Então eu já logo... Ele... Não, forte ele é Ele é bastante forte Mas, tipo, ele... Ele fica fugindo mais, velho Não tô entendendo Ele tá fugindo de mim, velho Dá, eu precisava me reiniciar Vou comprar um barco Ele tá literalmente fugindo de mim, claro Ele dropa a fruta dele A fruta dele é muito forte, será? Não sei, velho Eu nunca cheguei a testar Foi a única fruta do jogo que eu nunca testei Mas dá chance também de dropar, né Ah, acho que sim Ó, eu tô aqui lutando contra ele até agora, mano Pra você ver Não é tão difícil, não, velho Acho que você consegue sim Eu já tirei uma vida considerável dele também É, tranquilo Não tinha um Fábio que ele era forte, ó Não, ele dá dano, treado Mas, tipo, não é que ela força Tipo, o da Yoro de Alabasta me deu muito mais dano O do céu me deu muito mais dano Cara, eu acho que eu laguei Porque eu não consigo mudar o caminho Eu laguei Você lagou? Nossa, você tá lagado Provavelmente eu caí de servidor Deixa eu ver Por enquanto não, pelo menos Bom Ah, eu vou cair em breve Só tomara que o Sanji não regenere a vida Mas, tipo Mano, acho que se você tiver uns 2 mil de defesa Você nem apanha pro Sanji, velho Você nem, tipo, tomar dano Ou eu tenho 5 mil Tomaram e mesmo que eu não apanho Você tem 5 mil de defesa? Tem Então você não vai apanhar pra ele, ó Eu, mano, eu tenho o saquinho entre defesa E eu tô lutando contra ele até agora Já que eu literalmente tô lutando contra ele até agora Tipo, é até que fácil de virar de ataque dele Quando acerta um ataque, tipo, não é tão forte, treado Pera aí, você tenta Tanto que eu já tô, mano Eu tô, tipo, dando mó dano nele já Aí, boa, você entrou de novo aí Tenta virar aqui o mais rápido possível, mano Que, tipo, eu consigo lutar contra ele Mas não consegui só ele, não A menos que ele Olha, se ele não regenera a vida Dá pra matar ele, sim Se eu pelo menos consigo matar ele Se ele não regenera a vida Eu acho que talvez Não regenere Se não regenera a GG, mano Fácil me matar ele se ele não regenerar Pior que é fácil mesmo, velho Se eu tô conseguindo Eu acho que o mais fácil deve ser Tipo, esse aí da Da 3 ouro, velho Não, não, não é possível Cara, pior que eu tô achando, velho Você está na verdade da vida Deixa eu ir pra lá Da 3 ouro me dá uma mó dano O Sanji, ele tá Ele tá na metade da vida, cara Não é possível isso, não Ó, tá, agora eu vou morrer Eu tô com 52 de vida Vou morrer, mas eu tô aqui ainda Tô no barquinho e no freio Cadê, nem consegui te ver direito Ah, eu precisava de por dialai de novo, pera Pior, né Botei o C dialai também Dá pra fazer Olha, olha a vida dele Desabilita ele aí, Kent, vai Pera, vem cá Vem grudir em mim Olha a vida dele, você vê Ah, ele tá com pouca vida mesmo É fraquinho Ele não é forte, não É fraquinho, velho Aí, aí ele tem a segunda forma Eu vou achar muito Ele tem a segunda forma agora, ali, ó Ele tá me soltando as bazookas Agora ele tem a segunda forma As bazookas é fácil de desviar até Pera de correr Cadê, ó Cadê ele? Ele tá ali, ó Ele literalmente só corre, mano O bichão só corre Quanto tempo você dá o hack do rei? Mano, demora Demora? Aí é complicado Cadê? Ele tá aqui atrás, ó Mano Morri, tá Fica aí que eu vou voltar aí Quero ver, desviar Fica aí que eu vou voltar aí Eu setei e spawno ele de gelo aqui do lado Não dá nada Nossa, mano, mas tipo, é facinho jogar contra ele, velho Achei que seria bem, meio difícil O cara estacionou o barco na neve, mano Para de correr, pelo amor de Deus Dá o soco com o Kagura nele Ele desviou, ai, que pilantra Olha esse cara, velho Agora ele dá dano Agora ele dá dano Ele não tá dando, não, não Ele tem a segunda forma Eu tava achando estranho, mano Que ele falava pra você que ele era muito forte, pô Primeira forma dele é bem, bem suave, mano Aí vem cá, vem grita em mim Pra você tomar uma aqui Que vai apanhar pra ele também Deu dano Pera, vem cá, vem Esse hack do rei com o tempo de 50 horas, pô Quanto tempo o hack do rei voltar? Nossa, ele demora Ah, não tem, tipo, não dá ou não? Tem isso aqui O meu não tá aparecendo por algum motivo Mas demora Pior que, bom, eu consigo tankar ele aqui Depois que você, se você morrer Tá com quanto de vida? Metade Metade, hein Então acho que dá pra soar Minha metade é 274 mil de vida Cadê? Ele tá aqui, ali, ó Nossa, mano Pior que, literalmente, mano Ele foge muito Esse que é o problema dele Nossa, eu tomei Nossa, eu tomei um tiro dele do nada agora, velho Nem vi Vai, devia ter essa aí Bom, joguei ali, ó Um ataque nele Tá, cadê ele agora? Tá pra cá, ó Nossa, 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 nossa Meu Deus, esqueleto, psicopata Ah, ele teleporta Ele teleporta mesmo assim, velho Cadê ele? Eu tô deitado aqui em tristeza e solidão Tá tre... Tá Ele tá com quanto de vida? Vida vermelha já, né? Ele tá no meio agora Tá, tá no meio agora Ó Que carinha Cara, eu morri Nossa, ele tá ali atrás Caraca, mano Ele é bem chato mesmo, velho Ele é bem, bem chato, velho Mano, eu vou ter que ser obrigado aqui Uma hora o tsunami mata Vem Uma hora o tsunami mata mesmo Cadê? Imagina, a gente dropa a fruta dele, velho Não duvido, não Deve ser a fruta mais rada do jogo dele Ó, tá, vou morrer agora Não dá, velho, não dá Eu não posso usar meu T mais, velho Se eu usar meu T, eu morro Eu não consigo nem acertar meus socos nesse cara Porque ele corre Cadê, ó? A função do meliante é sair correndo Nossa, o cara corre muito Que que é isso, Jesus amado Pior que ele corre, velho Ele corre muito Eu quero ver quantos níveis ele vou ocupar Depois que ele acabar aí, velho Dei um soquinho aqui nele, hein Olha, deu um ataque nele aí Taca nele Ele tá aqui, ó Mano, ele tá no pó da vida, velho Tá bom, foi mais um ataque nele Tô literalmente atacando com todas as espadas que eu tenho, velho Mano, do céu, ele é muito resistente, velho Isso ele é, ele é bastante resistente Acho que ele realmente é mais forte, velho Na segunda forma dele, pelo menos, ele é bem mais forte É chato demais, velho Nossa, velho do céu Acho que era o Sans de eu cair do mundo Não, não, não Quem dera, mano Quem dera se fosse ele Acho que ele pode morrer em qualquer momento Ele tem um ataque, tipo, de várias cores É você que tá jogando, é ele? É, sou eu É a foice Mas não consegui acertar um ataque da foice até agora nele Cadê ele? Ah, tá aqui Vai, é um hit, é um hit Morri Vai Tu consegue, Klaus É, apareça, Sansa Aqui Que inconveniente pra usar Aí, foi Meu Deus Ah, não, não, vale a pena não Vale a pena não Foi 100 níveis pra aparecer Não dropou fruto também pra mim Foi 100 níveis pra tudo isso 100 níveis pra tudo, tudo isso Bom, pelo menos eu tô com quase 3 mil de estado de fruto agora Mas por tudo isso foi praticamente nada Enfim, esse é que é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixa o like, se inscreve E a gente se vê no próximo vídeo Então até lá e fala E a gente se vê no próximo vídeo E a gente se vê no próximo vídeo